É graças ao amor fiel do Senhor, aleluia Eu não sei quantos de vocês estavam aqui em 2002 na esplanada dos ministérios Quando nós tínhamos ali uma multidão maior do que a população de Brasília Porque só lá de Belo Horizonte vieram mais de 30 ônibus E a nação brasileira aqui reunida clamou ao Senhor E nós queremos nos lembrar e lembrar o mundo espiritual Lembrar a terra das sementes que foram semeadas de geração em geração E nós colocamos os nossos pés aqui outra vez para lembrar Vamos dizer juntos, 2 Cronica 7,14 E aonde estiver um intercessor que um dia orou assim Aonde estiver um crente que um dia declarou esta palavra Que seja relembrado, que seja reativado Aonde estiver um pastor, um líder de igreja Que já não ora mais segurando uma bandeira do Brasil Que ele seja despertado do sono Nos seus secretos os profetas sejam sacoalhados e sacudidos Para outra vez declararem as promessas Vamos lá Se o meu povo, que se chama pelo meu nome Se humilhar e orar e me buscar E se converter dos seus maus caminhos Então eu ouvirei dos céus Perdoarei os seus pecados E sararei a sua terra Aplauda o Senhor por esta promessa Nós fazemos lembrado o Senhor das suas promessas Aleluia Aleluia Será que você pode dar a mão para um intercessor aí do seu lado? E juntos como fechando as brechas do muro Vamos dizer que o Senhor pode contar conosco Nos quatro cantos desta nação Nos quatro cantos desta terra Pode-se ouvir alguém chorar São lágrimas de esperança Por um futuro que já vai chegar Promessas de um avivamento Que o mundo inteiro vai tocar Tomamos posse da herança O que Deus falou Se cumprirá Levante as suas mãos E a do seu irmão diante do Senhor Brasil Em teu solo existe um povo Olha pra nós, ó Deus Brasil Uma gente que te ama Que clama Que clama a Deus E acredita nas promessas Ele virá Restaurando a nossa terra Se o meu povo Se o meu povo que se chama Pelo meu nome Se humilhar Estamos aqui, Senhor E orar Se o meu povo que se chama Estamos buscando Eu ouvirei Ele está nos ouvindo Perdoarei Sua terra Sararei Sua terra Sararei Bem forte agora Mais uma vez Declare Brasil nos ouça Brasil Em teu solo Existe um povo Brasil Uma gente que te ama Que clama a Deus Que acredita nas promessas Ele virá Restaurando a nossa terra Se o meu povo que se chama Pelo meu nome Se humilhar Estamos aqui, Senhor E orar Estamos orando Se a minha face Estamos buscando Se o meu povo que se chama Pelo meu nome Dos seus caminhos maus Se desviar Eu ouvirei Perdoarei Sua terra Sararei Sua terra Sararei Diz o Senhor Sua terra Sararei Nós cremos Sua terra Sararei Se a minha Occidental Tu de Tu de Tu Tu de